A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende a reunião. Deione Pinheiro, em que solicita a retirada de pauta da matéria constante na segunda parte, segunda fase desta reunião. Em votação, o requerimento. Senhor deputado e senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, secretário da Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos pedidos de reforma das escolas estaduais Raimundo Correia e Monsenhor José Paulino. Requerimento 793 e 700, 907.929, barra 2017. O ofício do presidente da Câmara Municipal de Bocaílva, encaminhando moção de repúdio ao governador do Estado de Minas Gerais, por descumprimento de acordos assinados com os servidores da área da educação. Nós informamos que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência... Nessa audiência, o usurário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo para enviar mensagens. O cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade debater e apresentar o projeto e o aplicativo móvel na ponta do lápis, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Naila Garcia Moiter, assessora da presidência do Tribunal de Contas. Patrícia Oliveira Ferreira, diretora da Escola Estadual Divina Providência. Márcia Aparecida Machado, diretora da Escola Estadual Padre João Bosco Penido Burnier. Cristina Andrade Pereira Costa, diretora da Escola Estadual Carmos de Fone. Vanderleia Costa Silva de Abreu, superintendente da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves. Dalton José de Paiva, técnico da Secretaria Municipal de Educação de São Joaquim de Bicas. Simone Cristina da Costa Canuto, secretária municipal de educação de Caranaíba. Simone Cristina da Costa Canuto, já falei. Ulisses Ramos Pedrassi, vereador da Câmara Municipal de Ibirité. Eliane Barbosa, secretária municipal de educação de Sarzedo. O ex-vereador Geraldo Matos de Ibirité e também o ex-vereador César Prado de Ibirité. A presidência passa a palavra à deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos nesta casa, na Casa do Povo. Em nome do pastor Ronaldo, vou cumprimentar todos aqui presentes. E gostaria de cumprimentar aqui a Naila, representando o Tribunal de Contas, os demais deputados. E, primeiramente, quero agradecer e parabenizar o presidente do Tribunal de Contas, doutor Cláudio Terrão, pela iniciativa, por essa preocupação com a educação. No momento que a gente vê hoje tanto esquecimento da educação, nós estamos vendo um presidente do Tribunal de Contas hoje empenhado em ajudar a melhorar a educação de Minas Gerais. Hoje, através da exposição da nossa querida Naila, o aplicativo Na Ponta do Lápis, eu falo que é o uso da tecnologia em favor da educação. Com certeza, vocês já imaginaram, cada cidadão, cada pai, cada aluno, através do celular, vai poder ter um contato direto com os nossos gestores, com os gestores da educação. Olha a importância desse aplicativo. Maior transparência, maior fiscalização, eu acho que também maior proximidade entre comunidade escolar e gestores da educação. Então, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe nesta caminhada. Obrigada, presidente. A presidência quer também parabenizar o Tribunal de Contas por esse projeto, que vai trazer, vai enriquecer muito a educação em Minas, deputado Ione, deputado Tiago. E a gente ficou muito encantada com o projeto e, assim, com o interesse do Tribunal de Contas. E a gente quer aqui parabenizar o presidente, viu? na pessoa da Nália, parabenizá-lo por esse trabalho tão importante, voltado para a educação. A gente sempre teve vontade de que isso acontecesse e acho que agora chegou o grande momento. E, assim, eu passo a palavra para a Nália, assessora da presidência, para que ela possa nos apresentar o projeto e tecer também as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aos deputados aqui presentes. Em nome da deputada Celise, a presidente desta comissão, quero cumprimentar a todos e a cada um de forma carinhosa. Aqui, muitos representantes da área da educação. É uma alegria poder voltar à Assembleia. Quero agradecer, de pronto, o envolvimento da deputada Ione, parceira desde o primeiro momento, quando a gente esteve aqui presente, no primeiro semestre de 2017, o tribunal esteve presente nesta casa, apresentando aquilo que, naquele momento, era um projeto. Hoje, nós temos uma série de resultados a apresentarem aos senhores e às senhoras. E, hoje, de forma mais específica, o motivo que nos traz aqui é a apresentação de uma ferramenta que pode contribuir para a melhoria da qualidade da escola de Minas Gerais, para as escolas do país como um todo, uma vez que esta ferramenta foi desenvolvida em software livre. Então, ela pode ser adaptada em qualquer estado do nosso país. Já temos uma série de estados já demonstrando interesse pela ferramenta. Recebemos a visita do Mato Grosso, recebemos a visita de Goiás, de Rondônia. Então, vários estados estão pretendendo desenvolver essa ferramenta em seus territórios. Bom, eu acho que vale a pena começar contando um pouquinho da história do projeto Na Ponta do Lápis. É uma alegria poder estar aqui com os senhores e com as senhoras falando desse projeto que nasceu em fevereiro de 2017. Nasceu fruto de um sonho, um sonho do atual conselheiro do Tribunal de Contas, o conselheiro Cláudio Couto Terrão, que tem um envolvimento de forma muito expressiva com a educação. Logo, ao assumir a presidência, o doutor Cláudio determina como ação prioritária de sua gestão o acompanhamento da educação. E foi nessa esteira que nós começamos a desenvolver o programa Na Ponta do Lápis. Hoje nós chamamos de programa porque ele é um conjunto de ações articuladas do tribunal para o acompanhamento da função educação. Esse programa, ele desenvolveu, foi desenvolvido em cima de três pilares. A vertente da formação, a vertente da fiscalização e a vertente da gestão. Eu vou apresentar algumas imagens para os senhores, para a gente começar a se aproximar da realidade que, por vezes, é invisível aos nossos olhos. Vou perguntar para os senhores e para as senhoras qual água a gente desejaria beber, a água da direita ou a água da esquerda? A da direita? Não, ninguém gostaria de beber essa água. E essa água é oferecida aos nossos alunos, às crianças do Estado de Minas Gerais, em uma determinada escola. Nós temos aqui também... Deixa eu ver se vou conseguir passar por aqui. Essa é uma situação de um banheiro que virou depósito. Pode ir passando para mim, Lucas, por favor. Essa é uma escola da região metropolitana de Belo Horizonte. O interior da escola é dessa forma. Vamos verificar aí. Olha, tem crianças bebendo água numa bica, porque a pia está quebrada. É uma escola de quase 200 alunos. Pode passar. Esse é o espaço da sala de aula e o espaço de convivência dos alunos. Um antigo depósito, onde nós temos pneus amontoados num canto desse espaço. Essa é uma escola da zona rural do nosso Estado. E esse é um banheiro de uma das escolas. O Estado tem quase 15 mil unidades escolares. Esse é o banheiro de uma das nossas escolas. Foi nesse sentido que o tribunal começou a desenvolver o programa Na Ponta do Lápis. E o nosso questionamento era como que o tribunal poderia, de forma efetiva, contribuir para uma atenção especial, para um olhar cuidadoso, que a nossa escola, que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, que não tiveram a oportunidade de estarem presentes na escola no momento adequado, como que o tribunal poderia atuar para tentar contribuir para a alteração dessa realidade que nós temos no nosso Estado. Então, nós pensamos, num primeiro momento, em uma formação. A ideia do tribunal está geralmente associada à punição, à identificação dos problemas, à aplicação de multas. E o nosso desejo foi construir um novo pacto, junto com o cidadão. A escola só será diferente se ela tiver uma participação ativa de todos os atores sociais. Então, inicialmente, nós fomos levados a pensar nesta vertente, a vertente da formação, desconstruir algumas ideias, alguns preconceitos, algumas questões que estão cristalizadas na imagem que nós temos da escola. É muito comum nós ouvirmos as pessoas mais velhas dizerem assim, a escola da minha época é que era boa, porque naquela escola, até francesa eu aprendia, mas essa era uma escola boa para muito poucos. O Brasil vem enfrentando o desafio do acesso, e nós ainda não temos o acesso garantido a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que pretendam entrar na escola. Então, num primeiro momento, nós precisávamos estudar um pouco mais essa temática. E foi nesse sentido que a primeira vertente do programa foi desenvolvida, a vertente de formação. Nós estivemos presentes em diversos municípios do nosso Estado. Pode passar, Lucas. Nós estivemos presentes em diversos municípios, estabelecemos, fomos em sete municípios mineiros, realizando encontros técnicos, atendemos quase 4 mil jurisdicionados nessas incursões pelo interior, realizamos parcerias com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados, com a Defensoria Pública, com a Undime, e viajamos para outros municípios no sentido de disseminar a ideia da atenção que a educação merece no nosso Estado. E essa atitude surpreendeu muitos dos municípios, porque nós avisávamos, o tribunal irá fiscalizar merenda, transporte escolar, os caixas escolares, e alguns gestores se surpreendiam com essa notícia. Mas como? O tribunal vai avisar o que vai ser visto? Um exemplo clássico que nós temos é que, quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, o que nós fazemos? Nós não olhamos os cantinhos, quem é dona de casa não cuida de trazer o melhor forro de mesa, de colocar a melhor taça, o melhor copo. Era esse olhar atento que nós queríamos com a educação. Nós conversamos que o papel assume, na temática da educação, um papel pedagógico, de contribuir com o olhar atento, com a identificação das oportunidades de melhoramento, e, de forma conjunta, contribuir para a alteração desta realidade. Agora, em 2018, nós continuamos nessa empreitada, abrimos os encontros técnicos deste ano aqui em Belo Horizonte, mas já estivemos em Pouso Alegre, na semana passada estivemos em Caratinga, na próxima semana estaremos em Teóflotone, depois teremos Pirapora, Patos de Minas e Ubar. Pode passar, Lucas? Realizamos, agora, no mês de abril, nos dias 26 e 27, o primeiro simpósio nacional de educação aqui no tribunal. Recebemos 20 estados brasileiros apresentando ações dos tribunais no que diz respeito à educação, porque o nosso desejo é melhorar sempre. Realizamos já o primeiro encontro com conselheiros, um dos focos da vertente formação neste ano de 2018 será a capacitação, o trabalho conjunto, junto aos conselhos, o Conselho de Alimentação Escolar, os conselhos municipais de educação, os conselhos do Fundeb. O nosso desejo é instrumentalizar e apresentar quais são as informações já disponíveis para que os conselheiros exerçam esse importante papel de acompanhamento da política pública da educação. E realizamos atividades de fiscalização. Estivemos presentes em mais de 60% dos municípios mineiros, realizando as auditorias de transporte, de merenda, em caixas escolares, auditorias na educação infantil, investigando o porquê de alguns municípios apresentarem uma queda no IDEB, ou seja, uma queda no índice de desenvolvimento da educação básica do nosso Estado, buscando identificar quais são as oportunidades de melhoramento que se apresentam e como nós podemos, juntos, contribuir para a alteração dessa realidade. Agora, colocamos no escopo da prestação de contas anual para o ano de 2018 as informações sobre o piso do magistério, sobre o plano de carreira docente. Nós entendemos que não se pode pensar em qualidade da educação sem a devida valorização dos profissionais do magistério, pensando também na universalização da oferta das vagas, Então, tudo isso passa a compor o escopo da prestação de contas. Nesse momento, nós chamamos a atenção dos gestores, mais uma vez, com a seriedade que a educação exige. Realizamos já uma série de alertas e recomendações. Como eu falei no início da nossa fala, o nosso desejo é de identificar o que pode ser melhorado, e, através dessa identificação, o tribunal vem assumindo um papel de apresentar as recomendações, de apresentar alertas aos municípios, e nós já desenvolvemos uma série de ações nesse sentido. Pode passar, Lucas, por favor. E, agora, a terceira vertente. Eu falei três vertentes. Formação, fiscalização e gestão. No que diz respeito à gestão, nós temos duas ferramentas já disponíveis que podem contribuir muito para o planejamento da educação. A primeira é o TC Educa. Nesta ferramenta, nós podemos... Deixe-me ver se consigo passar por aqui. Nós conseguimos identificar o andamento das metas 1 e da meta 3 do Plano Nacional de Educação. Este plano, que é fruto da Lei 13.005 do ano de 2014, um plano que pretende pensar a educação em 10 anos, ou seja, para além do governo, é um plano de Estado, e as suas metas 1 e 3 dizem respeito à universalização. Então, nessa ferramenta, que já está disponível na página do tribunal, qualquer cidadão pode conhecer a realidade do nosso país no que diz respeito ao acesso à educação infantil, à educação no ensino médio, percebendo a evolução histórica de cada uma dessas metas. Pode passar, Lucas. Quais foram os esforços já empreendidos e os esforços que poderão ser empreendidos? Essa é a realidade do nosso Estado. Temos muito o que fazer no que diz respeito à universalização. Essa é a realidade do Brasil. E temos um próximo... A próxima lâmina vai mostrar que é acessível a qualquer cidadão pensar no planejamento e na evolução histórica do cumprimento dessas duas metas, ou seja, quais vêm sendo os esforços empreendidos e se esses esforços estão surtindo o efeito a fim de que nós possamos garantir a todas as crianças e a todos os jovens uma educação de qualidade. Então, nesse gráfico, percebemos a evolução histórica de cada um dos municípios brasileiros. Essa é uma ferramenta fruto de uma parceria com o IBGE, com o MEC, na qual podemos fazer uma projeção da estimativa populacional para o acompanhamento da meta 1 e da meta 3. E a segunda ferramenta, eu quero, antes de dar prosseguimento, pedir para levantar a mão quem já tinha ouvido falar do aplicativo na ponta do lápis. Deixe-me ver. Olha, já temos algumas pessoas que já tinham ouvido falar. E agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem já baixou o aplicativo na ponta do lápis? Já temos algumas pessoas. E a nossa tarefa de hoje é sair daqui com todo mundo com essa ferramenta baixada. Eu vou explicar, em um primeiro momento, qual é a concepção dessa ferramenta. E, depois disso, nós estamos aqui com a equipe do tribunal também, com toda a disponibilidade para que nós possamos contribuir na orientação de como se baixa o aplicativo. e aquelas pessoas direcionadas à educação, nós podemos também já fazer uma assessoria no sentido de como essa ferramenta pode virar realidade dentro da sua escola. Esse é um aplicativo que foi lançado na versão Android em setembro do ano passado, em março deste ano, foi lançado no Android. Então, é só... No Android, não. No sistema iOS. Então, é só entrar dentro da Google Play ou da Apple Store e digitar na ponta do lápis. A partir do momento que qualquer cidadão digita na ponta do lápis, ele é convidado a preencher um cadastro. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para que, todas as vezes que o cidadão preenche esse cadastro, a identidade dele é mantida em sigilo. A partir da identificação dele, essa identificação permanece mantida no Tribunal de Contas, a partir dessa identificação... Volte uma tela, Lucas. O cidadão vai eleger um perfil. Esse cidadão faz parte do perfil aluno? Ele é pai ou mãe? Ou ele é funcionário da escola? Ele é professor? Ou ele é um cidadão comum que paga os seus impostos e, portanto, precisa acompanhar, sim, a realidade da educação no nosso estado, na sua cidade, na sua comunidade? A partir do momento que ele se identifica, ele identifica um desses perfis, o cidadão pode responder, ele pode ter acesso a três ícones. No primeiro ícone, ele pode responder a questionários. Dentro de questionários, neste primeiro momento, o aplicativo diz respeito, de forma mais direta, à infraestrutura da escola. Essa infraestrutura está prevista em uma das metas do Plano Nacional de Educação, que é a meta 7, de forma mais específica, na estratégia 7.18. E o cidadão pode responder a questionários que dizem respeito à biblioteca, refeitório, aos banheiros, ao laboratório, à sala de aula. A partir do momento que ele clica, por exemplo, o exemplo que nós trazemos para vocês é o exemplo do refeitório, ele é levado a responder a algumas perguntas de forma bem objetiva. E depois eu vou mostrar para vocês como a ferramenta vai consolidar esses dados, transformando esses dados em dados gerenciais para os gestores da educação pública. Então, por exemplo, dentro de refeitório, o refeitório possui mesas e cadeiras para todos os alunos, e aí vem de forma bem rápida e bem objetiva. Todos os dias, nunca, às vezes. E essas informações desses questionários, eles darão origem a um gráfico no qual, de forma bem rápida, o gestor pode perceber qual é a voz do cidadão, qual é a voz da comunidade escolar no que diz respeito a cada um dos quesitos. Pode passar. Além dos questionários, o segundo ícone que vocês vão encontrar é um ícone que diz respeito a relatos. Ou seja, além dos questionários, o cidadão, pai, aluno, professor, pode fazer relatos de situações indevidas que estejam presentes em determinada unidade escolar. Então, por exemplo, olha lá, lá em cima, logo abaixo da logo, na ponta do lápis, aparece biblioteca. E depois, acabamento. Então, clicando em biblioteca, abre uma segunda tela que vai aparecer acabamento. Clicando em acabamento, vai aparecer, por exemplo, janela, parede. Ou seja, dentro do acabamento da biblioteca, eu quero relatar sobre a janela. A próxima. A partir desse momento, o usuário é convidado e ele pode colocar uma foto, é uma possibilidade de mandar uma imagem para o gestor, ou seja, o gestor da política pública de educação, ele pode receber na tela do computador a imagem em tempo real que o cidadão colocou em qualquer parte do nosso estado. Além da imagem, necessariamente, ele precisa introduzir um comentário. Vamos lá para a imagem. Então, vamos imaginar que ele fotografou lá uma janela quebrada, colocou a foto da janela quebrada e introduziu o comentário. A janela da biblioteca está quebrada. Enviou esse relato, concluiu o relato, e ele é convidado a acompanhar as soluções dos relatos, dos seus relatos pessoais e dos relatos apresentados na escola. E aqui, eu quero explicar para os senhores e para as senhoras que, quando falamos no gestor da área da educação, nós falamos em pelo menos três atores. Por que quem cuida da escola de forma mais direta, que é responsável pela escola? O diretor da escola. Mas, na esfera municipal, nós temos os responsáveis, os gestores são o diretor das escolas, os diretores das escolas, o secretário municipal de educação e o prefeito. Na esfera estadual, nós temos os diretores das escolas, os superintendentes de ensino e os secretários de educação. Quando um cidadão manda um questionário, um relato, de forma simultânea, este relato chega para os três gestores, chega no computador dos três gestores, porque qualquer um dos gestores pode aplicar soluções. O que nós desejamos com isso? Criar uma ideia de responsabilidade solidária para com a questão da educação. E, de uma forma, criar um sistema de comunicação entre estes pares. Porque o diretor, determinado relato, pode estar aquém das possibilidades de resolução do diretor. Então, esse diretor ganha força para pleitear junto ao secretário de educação determinada ação. Como, em face à inércia, à não-atitude de determinado diretor, o secretário de educação pode convocá-lo a uma atuação mais assertiva no que diz respeito à temática que ele pode explorar dentro da sua unidade escolar. Perfeito, gente? Então, uma vez relatado, esse relato entra para o status de invalidação. Quando ele entra neste status de invalidação, o diretor de escola pode, o diretor, o secretário, o gestor escolar, pode não validar determinada informação. Eu sempre dou um exemplo de um aluno que foi escrever um impropério, fotografou uma revista de mulher pelada e mandou para o diretor. Esse diretor pode invalidar determinado, ele pode desconsiderar determinado relato. E, nessas apresentações, eu já recebi o seguinte questionamento. Bom, Naila, mas, então, ficou fácil. Se eu sou diretor de escola ou secretário de educação e não quero me envolver em determinada temática, eu vou começar a sistematicamente desconsiderar os relatos. Mas esse gestor é observado pelos seus pares. Então, se um diretor de escola começa, de forma reiterada, desconsiderar relatos da comunidade escolar que deveriam ser considerados, o secretário tem acesso a essas informações. Então, essa é uma forma. Da mesma forma que nós, Tribunal de Contas, nos preocupamos com a manutenção do anonimato, neste primeiro momento, dos relatantes, do cidadão que participa, mandando um relato, manifestando a sua opinião, nós também nos preocupamos com a segurança desses gestores. Então, cabe a eles, num primeiro momento, uma análise do relato que foi apresentado. A partir desse momento, o relato entra em um estado de análise, no qual o gestor vai imaginar em quanto tempo este problema pode ser solucionado. E, em podendo ser relacionado, ele entrará em um status de emandamento. Quando o gestor pensar, bom, para resolver este problema, eu preciso de fazer uma licitação. Eu preciso de 90 dias para que esse problema seja resolvido. A partir desse momento, o sistema já começa a contar 90 dias, 79 dias, 78 dias. Ele começa a contar em ordem decrescente os dias para que este problema seja resolvido. Vindo o prazo, o status do relato entra. Uma vez que o gestor resolve o problema, ele manda uma mensagem e chega automaticamente no celular da pessoa que fez o relato. Se o problema não foi resolvido, chega uma mensagem que o problema não está resolvido. Dessa forma, a gente consegue um canal de comunicação entre quem usa o serviço da educação e quem é responsável por executar a melhoria da escola da escola que nós temos. Pode passar, Lucas? Depois de conhecido esse status, aí é como aparece na tela o relato apresentado, e vocês vão verificar lá que, quando aparece o perfil, aparece apenas o perfil pai ou mãe, ou seja, um responsável por um aluno da escola. O nome da pessoa, conforme eu falei, é mantido no anonimato. Pode passar. Bom, é importante destacar para vocês que nesse cantinho superior esquerdo tem uma barrinha com três linhas que permite ao usuário mudar de cidade e mudar de escola. Então, nós temos todas as escolas do Estado de Minas Gerais cadastradas no sistema, porque eu posso ser pai ou professor de uma determinada escola, mas eu sou cidadão que pago os meus impostos e, através do meu pagamento de impostos, contribuo para a manutenção da educação e para a manutenção das escolas de todo o nosso Estado. Pode passar, Lucas? Bom, a ferramenta de coleta de informações é o celular. O celular funciona, então, como um instrumento para ouvir a voz da comunidade. está certo? Agora, como que o gestor utiliza a ferramenta de trabalho, a ferramenta de gestão? Aí nós temos que ir para a página do tribunal. www.tce.mg.gov.br Nessa barra superior, a penúltima, o penúltimo ícone se chama Na Ponta do Lápis. Clicando no Na Ponta do Lápis, vocês vão entrar na página, no portal Na Ponta do Lápis. E a primeira imagem que vocês têm é a imagem do aplicativo. E tem lá acesso gestor, acesso cidadão. Esse primeiro bloquinho que aparece aí na tela. Ao entrar, ao clicar no acesso gestor e acesso cidadão, qualquer cidadão tem acesso às informações que foram enviadas por todo e qualquer cidadão do nosso Estado. Está certo? Ele só não tem acesso aos relatos que aguardam a validação dos gestores, que são diretores de escola, secretários, superintendentes, secretários de Estado. Clicando no acesso gestor, a primeira imagem que o gestor terá vai ser essa imagem aí. Lembra que eu falei que, quando o cidadão preenche, ele responde aos questionários, esses questionários vão dar acesso a um gráfico? Ali, por exemplo, nós temos qual é o nível de satisfação para cada um daqueles itens, daqueles ícones que aparecem no celular. banheiro, biblioteca, sala de informática, sala de aula, área externa. Está certo? Todos esses ícones têm uma barrinha mostrando o nível de satisfação de todas as pessoas que responderam a esses questionários. Além disso, nós podemos filtrar, e o gestor, quando ele vai aplicar soluções, ele pode filtrar. não, eu quero saber quantas janelas eu tenho quebradas em determinada escola ou quantas janelas eu tenho quebradas na rede de escolas, caso eu seja um secretário de educação. Então, da tela do computador, esse gestor, ele pode ouvir de forma rápida e direta toda a comunidade envolvida e interessada na melhoria da escola. Existe também, para aquelas instituições, para os órgãos, para os demais órgãos de controle, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, para as câmaras municipais, a possibilidade de fazer relatórios, de identificar quais são as escolas que têm o maior número de relatos apresentados, o maior número de problemas resolvidos. Todas essas informações já estão disponíveis. Agora, é ou não é uma ferramenta potente de comunicação entre o cidadão e o gestor? Agora, essa ferramenta potente, ela pode exercer todo o seu potencial se ela não for divulgada? E é nesse sentido que a gente começou agradecendo a oportunidade da Comissão de Educação desta Casa para apresentar essa ferramenta para os senhores e para as senhoras. E o nosso maior desejo é de que todo mundo saia daqui com a ferramenta baixada, aqueles gestores, diretores de escola, secretários de educação que quiserem verificar qual é a situação do seu município, da sua escola, a Gisele, levanta o dedo ali, a Gisele, da equipe do tribunal, poderá auxiliar. É importante falar que aqueles municípios que ainda não têm os seus diretores cadastrados, é necessário que a prefeitura faça o cadastro de todos os diretores das escolas. Hoje, nós ficamos muito satisfeitos de falar que nós já temos 631 municípios já constando com os seus secretários de educação cadastrados, já temos quase 4 mil diretores escolares cadastrados, mas ainda temos muito o que fazer. E o tribunal só conseguirá sucesso nessa empreitada contando com a colaboração de vocês. Eu vou deixar disponível para vocês. Vocês podem passar, Lucas? Pode passar. Eu vou deixar disponível para vocês a página do tribunal, onde a ferramenta está disponível, e vou deixar também os meus contatos para caso vocês tenham necessidade de alguma informação. Nós contamos com vocês e agora nós nos colocamos à disposição para algum esclarecimento que se faça pertinente. Muito obrigada. A comissão agradece, Naila, a sua explanação. É importante a gente saber o número de municípios que já estão habilitados para ter. É importante também que você nos envie, Iônios, que ainda faltam, para que a gente peça a cada representante desses municípios, colegas nossos aqui na casa, que possam estar levando a informação e pedindo que façam esse cadastro, para que todos tenham acesso a uma ferramenta tão importante e de utilidade para a educação. Isso é muito importante. Vamos, mais uma vez, parabenizar o Tribunal de Contas por esse trabalho voltado para a educação que nos deixa muito felizes. saber que, enquanto a gente está na Comissão de Educação, temos uma parceria como a do Tribunal de Contas para nos ajudar nessas informações. Isso é muito importante para a gente. Nesse momento, a gente vai abrir para as manifestações, para quem quiser se manifestar, dizendo que essas manifestações deverão ser feitas sempre utilizando o microfone e, ao iniciar a fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Eu gostaria de pedir desculpas só porque eu tenho uma audiência agora às 16 horas, eu vou passar a presidência para a deputada Ione, mas eu termino a audiência lá e retorno rapidamente para a gente continuar esse trabalho tão importante. Então, com a palavra agora a deputada Ione Pinheiro, presidindo a Comissão de Educação. A palavra se encontra aberta. A da galeria também, se alguém quiser se pronunciar, como diz, baixar, não é, Naila? Isso. O programa já baixei, não é, Naila? Vou começar a usar. Ulisses, vamos, César. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de cumprimentar a mesa, a deputada Ione, a nossa representante do TCE, os amigos de galeria, as demais autoridades aqui presentes. E dizer que realmente eu sou de uma época em que a educação tinha um outro conceito. E a gente observa que está havendo uma modernidade em função desses APPs. Eu acho que vai favorecer muito. Inclusive, enquanto a explanação era feita pela nossa representante do TCE, me desculpe, eu não gravei o nome, já estou mais velha, é mais difícil. Nós, eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do vereador Ulisses, lá de Birité, e da diretora Cristina da Escola Carmes de Fone. E nós tivemos fazendo uma visita lá e constatamos alguns problemas na escola dela, e nós, inclusive, compartilhamos algumas fotografias aqui e mandamos no WhatsApp da deputada Ione. e é uma escola que tem milhares de alunos, está situada entre Birité e Belo Horizonte, em um local onde realmente a educação tem que ser valorizada em função de ser uma região onde a juventude é muito fremente, porque é uma região onde, recentemente, eu digo recentemente, há cerca de 30, 40 anos, foi povoada e, consequentemente, a gama de alunos lá é intensa, está situada em um bolsão de pobreza, várias vilas próximas, onde é aí que a educação realmente se faz necessária. Infelizmente, a escola está em uma situação deplorável, deplorável. Nós ficamos verdadeiramente muito constrangidos, porque, além da escola Carmes de Fone, nós visitamos outras escolas próximas lá e também a gente constatou que existe uma degradação muito grande, então, observarmos as fotografias que foram expostas aqui no painel e as nossas fotografias lá, elas até são muito mais incisivas do que as que apareceram ali no painel, sabe? E a gente quer aqui, assim, de uma maneira muito, assim, muito agradecida, parabenizar essa iniciativa de todas as autoridades envolvidas e, de maneira especial, a deputada Iônica, a nossa deputada lá, porque a gente sabe da história é dela, ela é pedagoga e a mãe dela foi uma, assim, um ícone da nossa educação aqui em Minas Gerais, era discípula de Helena Tipoffe e é algo que realmente nos orgulha muito, sabe? Nos orgulha muito. E eu, para encerrar, a minha modesta participação aqui, eu me lembro de uma expressão do Winston Churchill, que era, foi ministro, primeiro ministro britânico por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Assim que a guerra encerrou, ele se dirigiu em um conclave, mais ou menos parecido com esse aqui, aos presentes, e disse que não existe maior, não existe maior comprometimento, não existe maior investimento para uma comunidade do que dar leite aos seus bebês. e eu acho que nós temos obrigação de dar leite aos nossos bebês. Nem sei se a gente está fazendo isso de maneira correta, mas eu acho que a parte, a nossa parte aqui está sendo feita e vocês estão todos de parabéns, as pessoas que estão aqui envolvidas, que estão aqui interessadas, estão, de certa forma, se comprometendo a dar esse leite aos nossos bebês. Então, muito obrigado. Obrigada, César Prado. Convidar o Nilson, Nilson Silva, cidadão de Ibirité, deseja falar. Com a palavra, Nilson Silva. Nilcinho. Quero cumprimentar a deputada Yoni Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a essa audiência, e a nossa amiga Naila, do Tribunal de Contas. E, ouvindo a fala da Naila, eu fiquei muito feliz pela iniciativa do Tribunal de Contas, que realmente vai vir de encontro com as necessidades. Eu, que sou pai de alunos, inclusive, da escola Carmo de Fora, tive o prazer de ver meus filhos quase todos estudarem lá. mas a minha preocupação é como que isso efetivamente vai acontecer na rede municipal. A rede estadual, a gente sabe que ela é maior, ela tem uma estrutura muito maior, mas como que vai acontecer na rede municipal? No caso, por exemplo, pega o município que não tem, não fez o acesso, não credenciou os diretores, não tem ainda essa interface com o secretário e a direção das escolas, com as diretoras. nos municípios nós temos fiscais que são os conselhos de educação, nós temos vereadores, campo de vereadores, enfim, temos a sociedade e também os pais e os próprios alunos. Como que efetivamente isso vai acontecer lá na ponta? A gente fica muito preocupado de ver um aplicativo com tanta importância e tanta propriedade, mas, como a senhora mesmo disse, para a aplicação dele é preciso da nossa participação. como que isso vai acontecer? O município, se ele não aderir, se ele não pactuar com o tribunal, o que a sociedade também pode fazer para provocar esse município, provocar o prefeito, o secretário municipal de educação para que ele possa fazer essa conectividade com o tribunal? Obrigado. Eu quero agradecer a manifestação carinhosa aqui apresentada e vamos lá a resposta ao Nilson. Já vou pedir agora, a Gisele, para verificar, a Alice Ibirité já cadastrou o seu secretário, os seus diretores, porque a gente já começa com a resposta objetiva. Inicialmente, o tribunal, ele estabeleceu um oferecimento de uma ferramenta de gestão. Essa foi a primeira iniciativa. A partir desse momento, nós estamos trabalhando de diversas formas. Primeiro, apresentando a ferramenta. Agora, caso o gestor não faça a adesão de forma espontânea, nós iremos, sim, apresentar uma solicitação formal para que ele o faça. Está certo? O que, no primeiro momento, é um oferecimento de uma ferramenta. Neste segundo momento, nós faremos uma recomendação para esta adesão. Agora, a melhor recomendação é a sua fala. E você não tenha dúvida que, como pai de aluno, como cidadão de Ibirité, você tem muito poder de divulgar essa informação na comunidade na qual você mora, dentro da escola, para os pais dos alunos. nós estamos divulgando junto dos gestores, realizaremos uma tarefa próxima aos conselheiros também, porque essa ferramenta só vai pegar efetivamente com a utilização. O que a mera adesão à ferramenta não garante. Está certo? O que vai garantir é esta ferramenta, mas a ignorância não poderá ser mais utilizada. Ou seja, os nossos gestores não poderão falar eu não sabia. Está certo? Porque a ciência estará na tela do computador de cada um deles. Ibirité ainda não cadastrou. Então, podemos aí, nós temos representantes aqui da Câmara dos Vereadores, não é? Nós fazemos aí, conclamando todo mundo, para todo mundo dentro da sua esfera de atuação, contribuir nessa, nesse, a palavra ideal, nessa instigação para que os gestores façam esse credenciamento. Me desculpe, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque o ano passado eu estava como ouvidor lá na prefeitura de Mário Campos. Lá tem uma escola que se chama Conselheiro Afonso Pena. Eu vi o desespero dos diretores lá, da diretora, do vice-diretor, que eles nos procuraram, obviamente procurando o amparo dentro da estrutura da prefeitura, porque a rede elétrica da escola estava toda exposta, toda exposta. É um negócio realmente muito complicado, até porque o envolvimento é com as crianças. E, ainda nessa última visita que eu e o vereador Ulisses fizemos lá na escola da diretora Cristina, nós pudemos constatar também o desespero dela e do corpo docente da escola em função de problemas que ocorrem nas escolas da rede estadual. E eu acho até que o grande, veja bem, o grande diferencial em termos de dificuldade, o ponto que mais dificulta a execução de obras nas escolas consiste justamente na burocracia, ou seja, no caso aí, os diretores e os responsáveis diretos da escola, eles procuram o contato na secretaria de, no DEOP, ou seja, na própria Secretaria de Educação e a amorosidade do atendimento é muito grande. Então, aí as pessoas ficam muito reféns. E, inclusive, eu estava aqui em off conversando com o vereador Ulisses, ele, inclusive, está visitando as escolas da nossa cidade, lá da cidade de Ibirité, justamente com uma proposta voluntária, que é algo realmente fantástico, sabe? pelo desprendimento, pelo espírito cívico dele, ele montou uma equipe para poder dar suporte com pequenos reparos nas escolas, está ofertando isso nas escolas, está indo de porta em porta nas escolas fazendo essa oferta. Ele é embasado, obviamente, pelo amparo do gabinete da deputada Eone, então, ele está fazendo isso assim, com um desprendimento, algo que é realmente digno de aplauso. E aí, eu até me lembrei da história do leite lá do East & Church, porque ele comprou uma vaca lá e está ofertando leite lá para as nossas diretores, para as nossas escolas, sabe? Obrigada, César Prado. Então, algo realmente fantástico. Obrigada, César Prado. Agora, com a palavra, o senhor Geraldo Magela, da Osseng. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a deputada Eone Pieiro, já conheço muito o seu trabalho, e também a nossa... Desculpe o nome da senhora. Naira. Naira, do Tribunal de Contas. Eu represento a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, também sou professor, então me encantei muito pelo aplicativo. Eu estou vindo de uma reunião, inclusive, com uma série de profissionais da área de TI, que eu estava participando agora na parte, mas exatamente sobre aplicativo, sobre tecnologia, no sentido de melhorar a qualidade de vida das comunidades, das pessoas, e quero aqui engajar o sistema cooperativista nesse esforço. E, deputada, essa comissão aqui realmente tem um grande método no sentido de trazer uma temática como essa para uma reflexão da sociedade civil organizada, dos cidadãos, e eu quero ressaltar o seguinte, nós, do segmento cooperativista, nós temos um trabalho voltado para a área de educação, em parceria com diversas organizações, em função do nosso sétimo princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade. E nós desenvolvemos já uma série de projetos, de ações, com vistas à melhoria de qualidade da educação, em parceria, obviamente, com poderes públicos, com os municípios, com o Estado, e eu quero aqui exatamente nos colocar à disposição. Nós temos hoje na ordem de 800 sociedades cooperativas no Estado de Minas Gerais de todos os ramos de atividades, inclusive cooperativas, inclusive também educacionais, mas, sobretudo, hoje, 1 milhão e 500 mil mineiros são sócios em cooperativas. E nós, no dia 30 de junho, agora, nós temos o dia de cooperar, que é o dia C. Nesse programa de voluntariado do cooperativismo mineiro, inúmeros projetos já são desenvolvidos em parcerias com escolas públicas, e nós podemos contribuir, com certeza, na disseminação desse aplicativo, porque, como temos 1 milhão e 500 mil mineiros sócios em cooperativas, através das cooperativas, nós podemos difundir que todas as pessoas, todos os cidadãos, e, obviamente, a partir daqueles ligados às nossas cooperativas, possam ser agentes multiplicadores dessa iniciativa, até porque ela vai totalmente de encontro a uma série de trabalhos que nós já desenvolvemos hoje. Então, eu quero convidar aqui e nos colocar inteiramente à disposição para colaborar, como colaboradores. falo isso em nome da instituição e gostaria de depois agendar um entendimento com o tribunal, quem sabe estabelecemos aí um processo de um convênio operacional com a nossa entidade, com o tribunal, com a Assembleia, com a Comissão de Educação, aqui, viu, deputado, no sentido de contribuirmos. Nós estamos aqui para ofertar o nosso trabalho voluntário aí, sem nenhum interesse ou outro que não seja contribuir. Maravilhoso, já estou pedindo ali a Renata já para registrar, para registrar aí a possibilidade desse contato. Eu tenho expectativa que nós podemos ajudar muito na medida em que nós temos cooperativas, principalmente hoje, que estão interagindo muito com o cidadão, as cooperativas de crédito, por exemplo, a gente tem um aplicativo das cooperativas de crédito hoje, que basicamente esse 1 milhão e 500 mil associados das cooperativas de crédito, eles têm esse aplicativo baixado nos seus celulares, então, quem sabe, a gente não pode se integrar. Quer dizer, algumas ideias que me ocorreram aqui. Genial. Enquanto é uma expectativa de auxílio, essa é uma garantia de um auxílio, uma parceria extremamente relevante para todos nós. Como nós temos esse universo, são mais ou menos 790 e poucas cooperativas do Estado de todos os ramos, ramos agropecuário, ramos crédito, ramos educacional, saúde, uma série de outros aí que a gente, quem sabe, podemos contribuir. Porque é um projeto fantástico. Seguramente. Acho que a gente tem que ser, temos que ter a responsabilidade cidadã de sermos úteis. Que coisa boa. Nós ficamos muito felizes e agradecemos para a disponibilidade. pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Geraldo. Obrigada por essa parceria. É assim que nós vamos construir, gente, um Estado melhor, uma cidade melhor. Doutora Naila, será que alguma... Caranaíba, cadê a turma aqui, São Joaquim de Bicas? Cadê... Nossas diretoras? Eliane? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eliane, sou secretária municipal de educação de Sarzedro. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Eu gostaria de parabenizar o Tribunal de Contas pela iniciativa, deputada Ione, pelo apoio que sempre dá a essas iniciativas que vão melhorar a vida do cidadão. Mas a minha preocupação maior também é com a questão de recursos. Nós sabemos que hoje os municípios, eles não dispõem de muitos recursos. A Ione até está tentando nos ajudar a conseguir alguns recursos para reformar algumas escolas de Sarzedro. Nós sabemos que a educação foi sucateada durante anos, historicamente, no Brasil. Não só no meu município, mas em todo o Brasil. E a gente tem realmente escolas precisando de reforma, quadras precisando ser cobertas, só que o município sozinho não dá conta. não dá conta, não dá conta. Então, acho que seria muito importante a gente começar a cobrar também da União, do próprio Estado. Igual lá em Sarzedro, a gente gasta um absurdo de transporte escolar para atender a frota, atender os alunos do Estado. Com a nossa frota, nós temos que locar um ônibus, o Estado não repassa nenhum recurso para que o município faça esse atendimento. Mas a gente faz para que os alunos cheguem às escolas, senão a gente sabe que vão abandonar a escola. E, em contrapartida, a gente não recebe nada do Estado. Ultimamente, nem recebendo os recursos obrigatórios, nós não estamos, infelizmente. Então, a minha preocupação é essa, porque, nas escolas municipais, o único recurso que o diretor conta é o do PDDE, que é muito pouco, e ele já vem destinado. Mesmo o diretor solicitando, por exemplo, que o recurso, a maior parte, seja gasta com reforma, infraestrutura, são eles que definem, é o FNDE que define o percentual. Mesmo a gente, todos os anos, solicitando, vem da forma como eles querem. Então, a minha preocupação é essa. lógico, é um direito do cidadão, cidadão paga impostos, mas acaba que recai tudo no município. A própria União, que fica com a maior parte dos recursos, ela acaba não sendo responsabilizada por isso. E eu gostaria, não sei, que os municípios até se unissem para cobrar também da União esse apoio, um apoio maior. manifestação legítima. Eliane? Eliane Sarzedo. Uma manifestação extremamente legítima. Nós vivemos realmente um subfinanciamento da educação. Na segunda-feira da semana passada, nós estivemos presentes na comissão do Senado, apresentando exatamente o aplicativo, convidando grandes expoentes da temática do financiamento da educação, ou seja, essa solidariedade entre os entes federativos, que, na realidade, passa pela quase inexistência em relação àquilo que é recebido pela União. Então, nós estamos trabalhando, travando uma batalha conjunta para que nós tenhamos a apresentar a aprovação do custo aluno, qualidade, ou seja, quanto custa um aluno em cada etapa do segmento para que a maior responsabilidade não recaia, como recai hoje nas costas do município, que é o ente mais frágil dessa união. Ou seja, o que mais tem responsabilidades e que é responsável pelas instâncias mais onerosas da educação. Então, a realidade dos municípios é realmente muito precária e o tribunal vem estabelecendo uma série de ações no sentido de trabalhar de forma conjunta através da associação dos tribunais do país para que nós tenhamos uma alteração desta realidade. Agora, o que nós temos também são problemas de gestão. De gestão por causa da dificuldade de acesso à informação. Então, quando a gente planejou o aplicativo, ou seja, da sala do diretor pensar em quanto de fio precisa ser comprado para que haja uma reforma nas instalações elétricas de todas as escolas que compõem aquela região. Então, a iniciativa do aplicativo é oferecer uma ferramenta ao gestor de planejamento para que ele possa de forma rápida e ágil compilar essas informações e contribuir na alocação dos parcos recursos que existem. Então, esse é o nosso maior desejo. Espero. Sarzes já está cadastrado? Já está cadastrado seus diretores também? Que coisa boa. Qualquer coisa, viu, Eliane? Nós estamos à disposição e nós somos parceiros nessa luta por uma correta distribuição e por um financiamento adequado que diz respeito à educação. Obrigada, Eliane. Realmente, nós precisamos fortalecer os municípios, porque eu falo que os municípios são os mais penalizados, que eles têm as maiores obrigações e menos recursos. Realmente, a maioria concentra na União. Mas, o que eu acho que é interessante desse aplicativo, nós também começamos a pensar o que nós vamos priorizar? O que é importante mesmo nós fazermos? Olha, semana passada, sexta-feira, eu entrei no Ministério Público, fiz uma denúncia, porque eu acho que o momento de crise que eu tenho visto, fiquei aqui agora quando recebi as fotos do Ulisses em relação à escola Carmo de Fone, eu tenho visitado escolas, escolas estão quebradas, sem carteira, sem merenda escolar. Eu visitei, através da comissão, o Conselho Estadual de Educação, eu me senti envergonhada por Minas Gerais, porque é um Conselho que hoje estão com os banheiros interditados, teto caindo, sem internet, não tem uma internet, com infiltração. Então, você imagina que educação será que nós queremos mesmo para o povo mineiro? Que falta de responsabilidade é essa? E eu vi, entrei no Ministério Público, uma dispensa de licitação, dispensa para alugar um lugar para capacitar professores por mais de dois milhões de reais. Olha, no momento desse, no momento de crise financeira, nós estamos bem pertinho de nós, a de Sarzedo e em Ibirité, a Fundação Helena de Poff. Será que hoje a Fundação, com aquele espaço, com aquela estrutura que tem, precisaríamos alugar sem licitação um outro local? Então, eu acho que é o momento também de a gente levar os nossos gestores na responsabilidade. O que eles querem mesmo? Ou senão nós vamos continuar construindo as penitenciárias? Nós vamos continuar? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que, mesmo que a gente está abrindo dessas dificuldades, mas eu acho que é o momento também de cada um assumindo a sua responsabilidade junto com essa sociedade que nós estamos construindo. Porque, muitas vezes, nós nos preocupamos com as grandes reformas, mas e as pequenas, que começam bem pertinho da gente, no dia a dia nosso, que estão ali bem próximos nós? Obrigada, mas agora a palavra continua aberta. Estou achando as nossas diretoras. Quem que é a diretora da Divina Providência? É a escola estadual? Foi a primeira escola que eu trabalhei com os meus 18 anos, com a diretora Dona Zita. Foi o meu primeiro emprego na área da educação. Então, na hora que falou Divina Providência, meu coração ficou aqui apertadinho. Está bem, Patrícia? Boa tarde a todos. eu gostaria de agradecer o convite à deputada Ione, à amiga deputada Ione Pinheiro. Gostaria de tirar uma pequena dúvida com relação a isso. Qual seria o critério usado para, por exemplo, uma reforma de uma escola? Bom, a ferramenta é uma ferramenta de gestão. Eu acho que vale a pena comentar com vocês, no último encontro técnico, uma pessoa me perguntou que eu quero saber agora se, depois de apontados os problemas pelo aplicativo, se é o tribunal quem vai pagar a conta. E aí, gente, eu quero explicar para vocês que nós somos parceiros nesse sentido. Ou seja, a política pública é planejada, ela deve ser, pelo menos em tese, planejada de forma cooperada, de forma solidária com toda a comunidade, ela é executada pelo executivo e o tribunal de contas é órgão de controle que contribui para a fiscalização da execução do serviço. Então, o aplicativo, ele oferece dados para que, para que esse sistema rode, ou seja, a partir da identificação que esse planejamento aconteça de cada vez de forma mais coerente, mais consistente, para que nós tenhamos esse ciclo rodando. A priorização das reformas, ela diz respeito ao setor executivo. Então, esse é um questionamento que precisa ser feito. Por isso, é que nós deixamos o acesso público em aberto. Ou seja, para que o cidadão possa cobrar do executivo a execução das reformas, das alterações na realidade das escolas. Não sei se eu fui clara para responder, exatamente porque essa é uma esfera que cabe ao poder executivo, então, eu não poderia respondê-la. mais alguém? Bom dia a todos. Eu quero aí agradecer, priorizar a vocês mesmos pela iniciativa, nossa deputada Leone Pinheiro. Ainda bem que nós temos uma representante no legislativo que vem preocupando com os problemas de nossas crianças. Eu sabe, uma educação mais do que é dito a grande importância mesmo. Nossos filhos aí, se nós temos um advogado, se nós temos um advogado inteligente que passou com a escola. Então, a gente sabe da grande valia na educação no Estado, no nosso município e nós temos reclamações aí. Hoje mesmo temos reclamação no nosso município de 100 e tantos alunos no ônibus escolar. Então, ali está uma freada brusca, alguma coisa. Então, eu quero avisar mesmo e, César, nós fico com o ciúme dessas mulheres inteligentes aí, nós não perdem o ponto aí. Mas é isso aí, eu fico, assim, satisfeito de ter uma deputada aí com esse empenho, com essa preocupação na educação, também, com essa preocupação, com essa parceria aí e os nossos funcionários, nossos alunos aí, os figuros pais dos nossos alunos aí, que precisam também melhorar a qualificação, melhorar a estrutura salarial, hoje eu vejo a situação dos professores, diretores, muito mais ou menos remunerados, eles sabem da deparação dos alunos lá, não é fácil ter um professor não, a segunda mãe, o segundo pai está lá, trabalhando para os nossos filhos, aí tem um emprego digno, seja um advogado, seja um médico, e é por aí. Muito obrigado, meus tomos de parabéns. Obrigada, Geraldo. A presidência indaga a convidada, Naila Garcia, se deseja fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês aqui, não é, falar que vocês podem contar conosco, porque nós, seguramente, contaremos com todos vocês, não é, para a divulgação do aplicativo, não é, quero falar mais uma vez, não é, que a gente, para pensar nesta solução, a gente imaginou um cidadão fazendo relatos, não é, com uma solução na ponta das suas mãos e recebendo por parte do gestor uma resposta de forma ágil e objetiva. A gente entende que esse cidadão, ele vai ficar mais feliz, mais comprometido com a escola, e uma comunidade mais feliz, mais comprometida com a escola só pode melhorar e essa escola só pode melhorar também. Esse é o nosso desejo, muito obrigada mais uma vez pela abertura, viu, deputada? Nós é que temos que te agradecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da área...